Filha espanca a mãe e é presa depois de descumprir uma medida protetiva contra ela em São José do Rio Preto. Nosso repórter Rodolfo Pardini vai contar essa história pra gente ao vivo nesta sexta-feira. Infelizmente a gente abre com uma notícia lamentável dessa que é uma filha agredindo, espancando a própria mãe Pardini. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É ruim até a gente falar, né? Sexta-feira já com uma notícia pesada dessa, mas faz parte. A gente precisa noticiar até porque precisa alertar as outras pessoas. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Estância Santa Clara, em Rio Preto. A filha de 35 anos foi presa, então, por ameaça, injúria, porque ela espancou a própria mãe. A mulher, de 57 anos, ela chamou a polícia, depois de ter sido agredida, espancada, a filha trancou a mãe pelo lado de fora da casa e trancou no cadeado ali do portão do quintal. Ela, desesperada, conseguiu ligar para o filho. O filho orientou que ela chamasse a polícia. Quando a polícia chegou, aquela situação totalmente lamentável, a mulher muito nervosa, chorando muito, pedindo ajuda, porque ela havia acabado de ser espancada pela própria filha. Os policiais entraram na casa e encontraram a mulher deitada em colchão ali no meio da cozinha, tranquilona, como se nada tivesse acontecido. O bulletin de ocorrência não explica exatamente o motivo de toda essa confusão. O fato é que, ao levantar a ficha desta mulher, da filha, os policiais descobriram que já havia uma medida protetiva contra ela. Ou seja, ela já tinha históricos de agressões e aí ela acabou sendo presa agora porque bateu na mãe. Que absurdo, que lastimável a gente ter que noticiar uma história dessa, uma confusão entre família. Uma mulher de 57 anos ali, provavelmente aconteceu alguma coisa, a filha bateu nessa mulher, trancou a mãe para fora e agora ela ficou presa. Espero que fique por algum tempo para poder pensar sobre o que ela fez. É, e infelizmente muitas podem ficar preso o resto da vida, não vão conseguir explicar, arrumar motivos para um ato desse. A mulher de 35 anos, né, bater na própria mãe, que absurdo isso. Muitas vezes, né, Pardini, a gente se depara com casos desses que têm envolvimento, eu não sei, não posso afirmar, não tinha no boletim de ocorrência, mas envolvimento com droga, com bebida. E aí a pessoa fica caçando em rosco lá para fazer mal contra a própria mãe. Lamentável uma atitude dessas, mas infelizmente está acontecendo demais, viu, porque o consumo de drogas, álcool está avançando, infelizmente, na nossa sociedade, fora outras questões, né, infelizmente. Muito obrigado, Pardini, pela sua participação.